Tudo bem? Seja bem-vinda então agora para você. Boa tarde a todos vocês. Obrigada pela presença. Eu vou ficar com o caderno porque tem algumas anotações. Eu sei que não é o cenário ideal, mas aqui estão os 10 passos para que a gente realmente não troque. Desculpa se eu ficar de costas para alguém, eu vou andando e daí a gente vai conversando. A proposta da tarde de hoje é realmente nós batermos um papo sobre casamento, falar sobre transição, protocolo e etiqueta. O casamento é a base da sociedade, desde que o mundo é mundo, porque a partir do casamento vem a família, a partir da família vem a sociedade. Parece meio obsoleto, a gente fala isso hoje, mas é assim que funciona. Hoje a gente casa no cartório para ter garantias, mas antigamente se casava com o divino, com o sagrado, se casava com o sagrado e pedia a proteção. E com o lá em cima nós fazíamos a garantia. Claro que muita coisa mudou, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O casamento sempre também é acompanhado de modistas, mas algumas tradições nunca deixam de existir. E agora, nessa tendência em 2016 e 2017, elas vêm ainda com um pouquinho mais juntas. Vem aquele segundo slide para você colocar para mim. Nada melhor traduz o casamento do que esse ditado que todo mundo conhece, né? Que é something old, something new, something borrowed and something blue. And a silver six pants in her shoes. Vocês devem conhecer ele, alguma coisa antiga, toda noiva deve ter, alguma coisa nova na roupa, alguma coisa emprestada e alguma coisinha azul. Isso que sempre dá sorte à noiva. Ah, mas por que o azul? O azul é a cor da fidelidade, é a cor da santidade e da pureza. Ué, irmão, branco? Não. Para quem não lembra, né? Quem lá, a gente, quando a gente estudava na escola, a cor associada à pureza, a delicadeza e a fidelidade ao azul. Por isso, as santas são cobertas por muitos azuis. Somente na era vitoriana, quando a reina vitoria vai casar de branco, que nós vamos receber esse conceito da pureza associada ao branco. Mas isso eu conto um pouquinho para vocês depois. E a última frase que às vezes as revistas esquecem, é uma moedinha de six pants no sapato esquerdo. Porque na época essas moedas eram punhadas e colocadas dentro do sapato da noiva, que era para trazer sorte e trazer riqueza. Hoje, que viagem na terra, se vocês forem em alguma loja de casamento, vocês encontram essas moedinhas que ficam para serem colocadas dentro do sapato. Casamento é tudo isso. Um pouquinho do velho, um pouquinho do novo, um pouquinho do emprestado e alguma coisa azul. Essa é a grande tradução de casamento. É o ditado mais bonito que a gente tem quando fala de noiva. Na verdade, existe uma outra historinha que eu acho que traduz muito melhor para vocês o que é a tradição do casamento. Mais ou menos lá pelo século X, o doce de Gênova casa-se com a presença de Bizante. Quem lembra lá da escola, o Império Otomano do Ocidente, muito mais atrasado do que o Império do Ocidente, a gente está falando ainda da Idade das Trevas, na Idade Média, eles fazem um acordo e ele vai buscar a esposa lá no Império Bizantino. No Império Bizantino, que era muito mais atrasado, eles já comiam com talheres. Na Europa, eles ainda não conheciam os talheres. O único talher que nós temos na época da Europa é a farra, que não pode nem ser considerado um talher, porque eles matavam e comiam com a farra. Na Idade Média, perdão, na Renascença, é que vai começar a primeira polidez no comer, quando as pessoas comiam com a ponta dos dedos. Quem era elegante, comia com as pontas dos dedos. E se fosse mais elegante ainda, limpava a mão no cachorro que passava do lado. Claro, porque não tinha guardanapo, o guardanapo vai vir muito depois. Então, o que acontece? Mais ou menos no almoço de domingo, você está com a família, come lá o macarrão, aqui em Curitiba a gente tem poodle, tem asa, mas come o macarrão, suja o tom, pega o cachorrinho e limpa a mão ali. Só na frente que vocês vão conhecer o talher. Sobre a princesa, os hábitos no Oriente eram muito evoluídos e eles estavam com o primeiro modelo de gafo, que é o tal do tridente, que é a primeira versão do gafo de talher que a gente conhece. Na iconografia clássica, o tridente, o que ele lembra? Ele é associado ao demônio. A princesa chega na Europa, uma Europa extremamente casta, com aquele gafo. São Boaventuras, a gente chama de soberba, viram um escândalo na corte e para ajudar, numa época que as pessoas não viviam muito, a princesa estava morrendo. E o que eles falam? Castigo de Deus, quem manda ela ser soberba, chega com o gafo do diabo aqui. Vai demorar muito tempo para a Europa começar a comer com o Galhela. Mas o grande ponto da história é entender o rito, que em algum momento aquilo, o que para ela era natural, uma noiva chegava a se casar levando o calher, para outros era uma afronta. E é aí que eu quero chegar com vocês. Hoje em dia, nós vivemos um universo extremamente complexo do casamento. Toda noiva é bombardeada pela internet, pelos blogs, pelos dias que me diz. E quando vocês se deparam com a organização do casamento, sempre vem aquela dúvida. O que eu faço? Posso fazer isso? Isso é certo? Isso é errado? O que eu tenho que fazer? Porque o que nós não podemos esquecer é o seguinte, o casamento é uma oferta familiar. Não envolve só a noiva e o noivo. Tem noiva que chega para a gente e fala assim, mas vai me ter meio, o noivo olha, a coada, a escola olha, não tem como. A pessoa que, o casal quando decide fazer o casamento, ele tem que entender que o casamento nada mais é da continuidade de duas famílias. É uma escolha individual? Com certeza sim. Mas junto, atrás dela, vem todo um pacotinho que a gente precisa considerar. Então, eu gostaria de estar com vocês, três passos essenciais que toda noiva precisa saber. e, por favor, fiquem à vontade para fazer as perguntas que julgarem pertinentes aí. É realmente uma parte para a gente conversar. Primeiro passo de todo o casamento. Onde todo o casamento começa? Vocês sabem? Quem está organizando o casamento aqui? Tem bastante noiva ou não? Tem, né? Onde começa o casamento, Lebe? Passou o pedido e conseguimos um noivo já. Vamos pular essas etapas. Nós temos um pedido ao noivo numa lista, né? Numa lista de casamentos. Na lista, já começa o salseiro, né? Meus convidados, os seus convidados e daí vem a sogra, né? Ela quer convidar também. Né? E a sogra, geralmente, ela quer convidar a amiga da hidroginástica. Né? Não, mas eu... Mas sogra, quem é essa pessoa que eu estava falando com a Marisa? Ah, é a dona Maria. Ah, tá mesmo. Não conheço a dona Maria. Ah, a dona Maria é muito querida. Eu sempre falo de você. Ela faz hidroginástica comigo. E você fala, não, eu não vou pagar 135 reais no buffet, 9 mil de alocação para a dona Maria da hidroginástica e na minha festa. Não é verdade? Então, o que acontece? O primeiro entendimento que nós precisamos ter é que, independente de quem paga o casamento, e esse é um outro ponto que eu fico com vocês daqui a pouquinho, nós vamos sempre fazer concessões. Porque o casamento é uma instituição a média e longo prazo. Então, às vezes, vale muito mais a pena vocês cederem algumas coisinhas e ter um coordenacionamento futuro do que você não convidar a dona Maria lá da hidroginástica e passar ano após ano do seu casamento. Ah, o casamento foi lindo. Mas eu pedi tanto para a minha nora deixar o convidado a dona Maria e ela não deixou. Ficou tão sentida. Vocês entendem como o casamento tem essa procurina? Então, claro, tem uma questão de custos que precisa ser avaliada. Um casamento nunca pode virar um pesadelo. Casamento tem que se sonhar a partir do momento que ele virou um problema. Eu sou a primeira para falar parem, não façam, esperem, porque ele tem que ter essa magia. Mas o primeiro passo que uma noiva tem que saber é que ela vai ter que passar pela lista de convidado. O que é o ideal? Conversa com o noivo, verifica quem vai pagar, decidam como vão fazer essa lista de convidados e a partir disso considerem pequenas concessões, porque a vida de casado é uma vida de concessões e a vida a longo e a médio prazo também vai ser. Combinado? Segundo item que toda noiva deve saber. Quem paga o casamento? O que vocês acham? O casal? Alguém acha que é a família? Não, né? Assunto polêmico? O que é que paga? Qual é o contáculo? Na verdade, hoje a grande maioria dos casais optam por pagar o próprio casamento. O que não pode acontecer nesse índice quando vocês vão organizar o casamento, de uma maneira geral, os dois trabalham e acabam dividindo, acabam parcelando. E funciona isso de uma forma muito tranquila. Só que também, às vezes, os pais também querem presentear os noivos com alguma coisa. Ah, eu vou dar pipira. Ah, eu vou dar alguma coisa. A partir do momento que alguém se oferece a dar alguma coisa no casamento, e isso eu coloco pra vocês hoje enquanto noivas, mas também enquanto convidadas. Você tem que oferecer o valor. Não ofereça. É de muita falta de educação, é de muito mau tom quando você oferece o produto em si. Ah, eu quero muito te ajudar no decoração do casamento. Ah, que bacana, né? Então, eu quero que você faça as flores pra dona Terezinha. Não, eu não queria fazer com a dona Terezinha. Eu queria fazer com outro fornecedor. Então, quando a gente presenteia no casamento ou decide com quem paga no casamento, nós temos que pensar na questão da quantia, mas não que você vá entregar alguma coisa pra aquele noivo ou pra aquela noiva. Por quê? Porque, às vezes, não é a escolha desse casal. E o casamento é muito contado no sonho. Por mais que tenha toda uma negociação, que tenha toda uma parte de contratação, os pernecedores, todos os profissionais que vão trabalhar no casamento, fazem parte do sonho do casal. Então, essa é uma postura muito vazia. Geralmente, a gente orienta em relação isso aos pais, porque os pais, às vezes, querem dar alguma coisa ou algum padrinho e eles querem dar específico, que não necessariamente faz parte do contexto ou que faz parte do que os noivos querem. Combinado? Combinado. Terceiro item que toda noiva precisa saber. Você controla o tempo pra mim? Tá. Terceiro item que toda noiva precisa saber. Roupas para madrinhas e padrinhos. Hoje, nós estamos muito na moda de que posso determinar a roupa da minha madrinha, posso determinar a roupa do meu padrinho? Pode. Dentro de um universo. Primeiro, todo convite pra padrinhos deve ser feito obrigatoriamente após o seu dedente. Não se convida padrinho antes de vocês formalizarem pra todo o público do casamento que o casamento vai acontecer numa data respectiva, né? E todos são avisados. A segunda etapa é sempre o convite dos padrinhos. Quando nós convidamos os padrinhos, nós devemos fazê-los de uma forma na sua totalidade. Eu terei dez casais de padrinhos. Então, todos os dez casais são avisados na mesma etapa. Por quê? Porque você não pode dar a impressão que ficou um buraco, três meses depois você vai lá e convida um outro casal. Casal que é convidado também pra ser padrinho do casamento tem que ter um pouquinho de bom tom. Porque hoje a gente tem uma coisa muito bacana e que às vezes é um pesadelo que são as redes sociais. Você faz o convite a pessoa publica ah, você é madrinha, né? E todo mundo tem acesso a aquela informação e às vezes aquilo não é de bom tom e causa convite pra outras pessoas. Então, você faz essa segunda etapa faz o seu presidente convida para os convidados para ser os padrinhos e a partir disso vocês tomam a decisão se vocês vão determinar o traje ou não. A partir do momento quando a gente determina que alguém deve vestir algo é nossa obrigação arcar com o custo. Não, mas ninguém quer arcar o custo da roupa de dez madrinhas nem de dez madrinhos. Então, antes da gente determinar o que cada um vai usar e como vai usar vai em conversas individuais com cada um pra ver qual é o entendimento daquela pessoa que é tão querida pra você a respeito dessa decisão. Entende? É, vou, quero determinar uma única cor. É muito complicado. Nem todo mundo se sente confortável com você determinando uma roupa ou determinando uma cor. Às vezes aquele padrinho que você está convidando não está nem um momento financeiro propício pra fazer aquele investimento. Então, a gente tem que ter delicadeza quando faz esses pedidos. Hoje, claro que um altar em uma paleta de cores é algo super bonito mas é de um tom que vocês conversem antes com cada padrinho e de repente tem algumas opções da tabela do controle pra que esse padrinho ou essa madrinha escolha o vestido. Quanto tempo a gente os avisa antes? Geralmente a gente recomenda oito meses até um ano antes de vocês convidarem os padrinhos. Ai, Silvia, é muito tempo, muito tempo a pessoa vai ficar esperando. Vocês precisam lembrar o seguinte que toda vez que alguém é convidado pra ser madrinha ou padrinha de um casamento pressupõe primeiro a disponibilidade de tempo. Hoje a gente vive numa correria às vezes nós fazemos os convites e as pessoas nos respondem assim não, mas nesse momento eu vou estar fazendo um emprego fora vou estar fazendo um mestrado eu já tive situações aí, são muitos anos de casamento de alguma noiva fazer o convite e o casal comunicar olha, nós não vamos aceitar porque não estamos num momento bom do funcionamento estamos pensando em nos divorciar então você tem que dar tempo segundo, essa pessoa tem que se preparar financeiramente porque geralmente um padrinho ou uma madrinha ela vai vestir numa roupa ela vai vestir na roupa da família vai comprar roupa pro marido vai comprar um presente com um pouco mais de cuidado então nós precisamos dar velocidade perdão nós precisamos dar tempo pra que essas pessoas se preparem a gente não pode chegar simplesmente pro outro e falar assim seja madrinha seja padrinho do meu casamento por um lado a pessoa se sente lisonjeada por ter sido escolhido porque pressupõe que a escolha do padrinho é uma forma de carinho mas por outro você também cria um problema a gente tem 15 minutos tá gente e temos mais 7 itens aí eu tenho um case de casamento na minha família que eu acho sensacional que a minha irmã a minha irmã cada convite de casamento que ela recebe ela tem vontade de chorar ela só reclama porque ela fala assim ai vou ter que comprar roupa vou ter que comprar roupa pra minha sobrinha ai vou ter que ir no salão então a gente tem que dar tempo pras pessoas se prepararem combinado? quarto item de todo casamento que toda nova precisa saber qual serviço escolher pro casamento hoje a gente percebe que as noivas querem muito o tal do empratado falam que é inglesa falam que é francesa na verdade não é nenhum nem outro serviço de inglesa tem queridon serviço de francesa tem pinça o que a gente serve aqui no Brasil fora do itamaraty é empratado é um serviço de empratado claro que é um serviço elegante porque reposição de buffet nunca é bonita todo mundo tem pavor de fila a gente vive na fila no banco na fila no mercado a gente não quer ficar na fila no dia do casamento mas qual é o serviço ideal pro seu casamento o serviço que conversa com seu público não adianta você servir em foie gras não adianta servir caviar não adianta servir champanhe cristal se o público quer comer churrasco não funciona ah mas é elegante é elegante pra você não conversa com seu público não conversou com seu público a festa não vai funcionar as pessoas vão se sentir acoladas entendeu elas vão se sentir constrangidas e até vão falar assim nossa que esnobismo que desnecessário isso e a grande regra da etiqueta que funciona para todas as escolhas que nós fazemos na vida é o seguinte não constrange o outro né a etiqueta é uma bolinha de ping pong ela bate aqui ela bate ali eu tenho de bom tom de convidar você pro meu casamento e você tem de bom tom responder dentro do prazo certo por quê? porque você me custa esse é um outro item que a gente também precisa ter muito ciente quando eu deniso o casamento que é a tal da confirmação de presença cada vez mais o brasileiro tá internalizando a necessidade da confirmação de presença né hoje nós recebemos um convite de casamento a grande maioria começa a responder temos públicos que realmente não respondem o que é uma pena porque o convidado do casamento custa muito caro pro noivo né se vocês o custo do casamento não é o preço do buffet o custo do casamento são todos os serviços contratados lá embaixo na planilha a gente divide pelo número de convidados então a média de um convidado aqui em Pritiva hoje custa 500 700 tem 500 reais um convidado quando ele não confirme geralmente ele não vai ele não vai sozinho né ele sempre tem um acompanhante se forem dois convidados de vamos lá 700 reais a gente tem 1.400 né é dinheiro imagina isso é uma somatória então é sempre de bom tom aqui no de boa educação na verdade aqui no Brasil a gente considera confirmação de presença 15 dias antes do casamento 10 dias antes do casamento o ideal é que se receba o convite o convite geralmente entregue para locais a gente fala para vocês 30 dias convidado com o convite na mão entre 30 e 40 convidados local até 60 dias convidados convidados fora então o ideal a postura ideal é a seguinte recebeu o convite avalia se vai ou não e já liga já liga retornando eu estava num altervento e uma noiva fez a pergunta para mim assim Silvia pode mandar RSVP pelo WhatsApp pode pode mandar não necessariamente hoje vocês querem ser manalista produtora geralmente a gente fala para vocês especializarem esse serviço o que a gente observa nas pessoas é o seguinte existe uma grande fobia social em atender números que não se conhecem a gente olha o número que conhece e não quer atender então por exemplo se você contratou um profissional na parte de ser manial na parte de produção eles tem um telefone próprio e podem fazer uma abordagem um texto colhido um texto bem explicativo e você pode a gente tem aceitado isso na verdade você diz ah mas não parece tão elegante ultimamente elegante não tomou prejuízo do convidado que você confirmou e não foi então a partir do momento que ele já está falhando com você em dizer que não porque tem convidado que você manda o convite e ele se esconde ele ah então você vai ah mas vai ser lindo não mas você vai no meu casamento ah eu vou eu vou tentar sabe porque eu tenho ele não responde ele sim e não e você fica naquela dúvida a confirmação de presença é sim ou é não na verdade ela nem é só o sim quando nós recebemos um convite e nós não vamos a gente não se esconde para essa folhagem e finge não é comigo vou ficar aqui quietinha que ela não vai descobrir a gente liga e fala também oi meu nome é Silvio recebeu o convite para o casamento e infelizmente não vou poder comparecer claro que você ninguém precisa contar uma história quando vai dizer que não vai no casamento é muito engraçado às vezes eu também faço confirmação de presença no escritório e daí as pessoas me contam histórias tristes assim ah eu fui operado estou na cadeia de modos então tudo bem muito obrigada mas é um sim ou não por quê? porque o casamento eles precisam de número para confirmar e o número impacta na quantidade de doce impacta em layout impacta em um monte de coisas que fazem toda a diferença do casamento um outro ponto importante a gente está no seis ou no sete? está no seis vamos lá mais um ano quase que o tempo está acabando as crianças o que eu faço com as crianças no casamento? tem gente que quer aprender tem noiva que já fala Silvia, aprenda todas não quero criança correndo no meu casamento até porque criança vai aonde no casamento? aonde a criança fica no casamento? na parte mais infantil da festa que é na mesa de doces que a mesa é feita de espelho ela tem peça onde a criança quer correr a mesa de doces mas é óbvio ou do lado do buffet que é quente pode ter um quintal na festa um gramado não, você vê a criança correndo na mesa de doces ou você vê a criança correndo em volta do buffet as crianças da família nós temos que entender que elas fazem parte do contexto do casamento não existe casamento sem criança criança é continuidade a partir do momento que são duas pessoas que trazem duas famílias vai ter criança então vocês precisam considerar essas crianças o que não funciona é o seguinte um casal que não faz parte do contexto familiar um convidado fora do contexto familiar que leva a criança que não foi convidada a solução para elas para essa questão é primeiro no convite a subscrição precisa ser clara fulano em Beltrana não tem nenhuma linha que está escrito as crianças são bem-vindas as crianças incluam os filhos e é de bom lembra que eu falei que chique é um ping-pong bate daqui e vai ali é de bom que a pessoa ao ler a subscrição do convite dela que ela entenda que ela não deva levar os filhos não vale isso no contexto familiar pode ter situações mais pontuais de acontecer convivendo as pessoas e eles confirmaram mais os dois filhos nessas situações cada situação precisa ser variada individualmente com o casal o que vocês querem tem casais que optam não nós conseguiríamos se ligar se realmente as crianças nós não temos lugar e daí decide uma boa justificativa e avisa tem casais que optam não vai causar muito mais constrangimento eu ligar e comunicar não vá não vá no meu casamento e pode acontecer ainda desse casal ainda desse convidado não comparecer então cada situação precisa ser vista com carinho mas toda vez que a gente fala de etiqueta é isso que eu falei para vocês vem aqui mas tem ali também combinado? o outro ponto essencial para toda noiva é o traje do casamento é o traje do casamento hoje eu assim preciso determinar o traje no meu convite? não, não precisa no Brasil acabou sendo instituído que o traje para o casamento é o traje social na verdade quando você vai lendo os livros internet tem informação gente internet não tem conhecimento mas os livros fazem a divisão do passeio passeio completo de esporte não existe esporte fino hoje a gente tira vamos esquecer que existe esporte fino tire isso da alma de vocês o esporte fino na verdade é o passeio mas a gente você está convencionado que é o traje social e não adianta também inventar inúmeras olimpaturas para os trajes sendo que a única função de você determinar um traje é informar seu convidado para que ele não seja constrangido então presume-se para qualquer tipo de casamento que a pessoa vá arrumada se é um casamento de noite os longos os longuetes uma maquiagem mais produzida se é durante o dia a gente trabalha com tecidos mais leves mas ainda continua produzindo mais a maquiagem para os homens alguns a gente já dependendo do horário se considera até gravar cada casamento tem a sua nuance mas sempre se pressupõe exatamente o que? que você vá arrumar para o casamento porque quando nos vestimos na verdade o que nós queremos fazer é passar um recado para alguém o batizado teve há dois anos atrás eu acho um ano um pouco atrás o batizado da princesinha não do primeiro filho da Kate e do Ia ele vão voar na imprensa os jornais ingleses escrevendo o pessoal questionando porque o príncipe foi batizado com o mandrião aquela veste do batismo que como se os meninos vestissem uma grande camisola aquela camisola já pertence bem desde a era da era vitoriana e o que ela queria dizer nós estamos mantendo a nossa tradição todos os bebês da realeza são batizados com o mandrião da família da rainha Vitória mas a Kate lembra para quem lembra da cena chegou com o vestido amarelinho da Alexander McQueen então o que acontece eu converso com a modernidade mas não me esqueço de onde eu venho todo o traje na verdade é um recado se eu venho aqui conversar com vocês e venho de sandálias chinelo e um fusão eu também estou passando o recado então quando a gente vai no casamento é isso que precisa ser visto porque hoje essas definições rígidas estão muito complicadas de serem seguidas ah o traje é aquilo o que impõe isso o que impõe aquele outro traje o importante é vocês entenderem o tal do traje social e que resume-se numa produção a gente tem 5 minutos para terminar eu teria mais algumas coisinhas para passar para vocês mas eu também quero abrir para perguntas o importante de tudo é de todo casamento claro que ele vai ter charme claro que ele vai ter transição claro que ele vai ter protocolo e ele vai ter logística e ele vai ter organização mas o segredo para todo casamento dar certo quando eu falo casamento dar certo no sentido da festa da preparação é realmente vocês entenderem que o casamento ele tem uma força além da nossa força ele tem mágica toda festa de casamento é mágica e vocês só conseguem que essa purpurina que essa magia apareça no casamento quando realmente vocês deixam que todo o processo da organização fique leve a gente percebe isso diariamente no escritório quando a noiva e o noivo estão em sintonia quando as famílias estão em sintonia quando todo mundo está trabalhando junto para aquele casamento o dia é realmente espetacular é realmente maravilhoso e quando a gente começa implica dali cria um caso dali parece que vai acumulando uma energia uma coisa tão pesada que no dia do casamento dá errado um negócio quebra uma peça ali atrasa a marcadora tudo conspira então o grande segredo para que tudo dê certo acho que não só o casamento na vida é a leveza tratem com todas as etapas todas as perguntas que bem são relativas ao casamento tratem com leveza tratem com delicadeza não sejam positivas claro que é o dia de vocês e nós queremos muito que tudo saia como vocês querem mas as vezes pequenas concessões tem um efeito tão mágico e tão maravilhoso que vocês não acreditam o poder que isso faz na vida de uma noiva tá bom? espero ter contribuído de alguma forma com vocês devolvo-lhe para o Fani e para o Bruno não, já vou comer mas já vai conseguir então vou devolver eu ir embora mas sobre isso que você estava falando é muito verdade quando a pessoa tem leveza aproveita quando a gente vê um casal de noivos feliz na festa ele contagia a festa os protagonistas são os noivos então muitas vezes muita gente comentou isso você contata um show grande de mágico na festa e às vezes até para porque quem é o protagonista da festa? a noiva e o noivo e as famílias a ambas as famílias então é muito bom isso muito bom ouvir você vou te ver de novo Bruno espero que goste do Rio Curitiba a gente mostrou o vídeo antes de Goiânia é muito engraçado porque aqui em Curitiba a gente pegou no primeiro dia 5 graus e agora em Goiânia eu estava vendo o vídeo quando estava passando o vídeo do nosso evento ano passado lá fazia 40 graus a sombra exatamente então quer dizer é uma amplitude térmica que a gente vivencia nas nossas ICWIC mas as nossas noivas são mais bonitas não são? são são as mais chiques são as mais chiques não tem noiva mais chique do que a Curitiba a noiva de Curitiba ela é muito chique a população de Curitiba é muito educada é muito chique vocês estão em refinamento principalmente do lado de gastronomia muito grande isso é bacana porque cada estado cada cidade tem sua peculiaridade tem sua força né então a gente o que eu observo muito aqui em Curitiba vocês são vocês a parte de gastronomia de vocês é mais forte é mais chique não à toa então a gente vai ter daqui a pouco um talk show aqui de doce gente então a gente vai ter um talk show